Olá pessoal, estamos iniciando mais um vídeo aqui na feira de cavalos de Icaru, Aru, Pernambuco Se gostar do vídeo, deixa aquele joinha Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos E vamos mostrar alguns preços aqui para vocês Bom dia Paulo, tudo bom? Quanto está essa máquina aí Paulo? Quanto? 3 mil, qual é a idade dele? Está com dois anos e dois meses por aí Uma só de cabrejo Qual a raça dele Paulo? 98,60,49,25 98,60,49,25 Prefixo 8,1 né Paulo? É Valeu chefia, fica com Deus, boa feira Tá com dois Bom dia Dedé Bom dia Estadão Tudo bom? Tudo bom Quanto está esse ponto Dedé? 5 mil 5 mil? É Uma só de cabrejo é? É, é novinho Novinho? Tem dois anos Dois anos né Qual a raça dele? Quarta e milha Vai dando um giro no menino aí Bem novinho Para afrontar né É verdade Qual o preço mesmo? 5 mil 5 mil É Ô Dedé e esse outro? Esse eu dou para o 3 mil 3 mil? É Bom de que ele? Diga um carro vai ser bom de campo Bom de campo né É E a idade dele? 3 anos 3 anos né 3 anos Inteiro ou cachado? Inteiro Inteiro né É Tu pode dar uma voltinha nele? Pode Valeu Dedé Valeu meu amigo Um abraço Igualmente Estamos aqui na feira do cavalo do Caruaru E aí rei Primeira Tudo bom meu irmão? Aí nosso amigo Luiz Pinto Junto com a nossa amiga do canal do Youtube Paulinha Batista Recomendo o canal Paulinha Batista Com certeza É um trio que vem dando certo Luiz Pinto Nossa amiga Paulinha Batista Iniciando no Youtube Tamo junto Atenção que tu não se inscrever nesse canal parceiro Valeu Luiz Tamo junto Valeu Fica com 10 boa feira Um abraço Tchau Obrigada Valeu Pode esperar que vai ter um efeito Tudo bom? Já foi Tá gostando da feira hoje? Tudo certo Tá fluindo devagarzinho E esse cavalo? Valeu 2,500 2,500 É Bom de que é ele Bom de boi Bom de boi Cachilado vai inteiro Cachilado Qual a idade dele? Cinco anos Cinco anos Tu pode dar uma voltinha? Já pois Valeu Valeu meu patrão Fica com Deus Boa feira Bom dia Bom dia Bom dia Primeira de luxo Sim então Firme e forte Beleza E esse cavalo Esse cavalo é 5 mil Esse cavalo é 5 mil 5 mil Mangalaga pura Mangalaga pura Um documento Nem documento É o documento aqui Documento na mão É Ô tio pode dar uma voltinha nele Pode É porque agora eu estou mostrando aqui Olha ele assim Aqui não vai dar uma voltinha porque Tá mostrando o cavalo aqui Negociando Valeu tio Valeu Obrigado Um abraço E aí patrão Primeiro de luxo De novo Nunca vi tão bom Aí tá certo E esse garoto É o carralão de boi Primeira meu filho Oito conto é Oito mil Oito mil Marrapeito Amarra aqui Vamos mostrar um cavalo Olha o senhor Esse aqui do lado É um negócio Quanto Passado Dois quinhentos Dois quinhentos E essas pequenininhas aqui Essa pequena Dois mil Dois mil Duas pequenas Braba É Faça contato aí macho Nove um zero Quatro Trinta Cinquenta e cinco Prefixo Oito um Oito um Vai com a ilse Vai com a ilse Vai com a ilse E aí meu patrão Primeira Primeira Firme e forte Firme e forte Vivendo e achando bom É gostoso Tá quanto é esse cavalo Esse cavalo tem três contos nele Três contos É Bom de que ele É um ponto Qual a idade dele chefe Dois e meio Dois e meio Valeu patrão Fica com Deus Boa feira Tudo bom Quê tá essa aguinha Mil contos Baixeira Tu pode dar uma voltinha Dela Tô na hora Quê tá queimando? Quê tá? Quê tá? Quê tá? Quê tá? Quê tá? Qual a idade dela é, Abelson? Já uma becinha já pronta, já uma idadezinha já avançada Valeu, chefia, obrigado E esse teu, tá vendendo não? Só passeando, qual a raça desse? Pé duro Valeu, chefia Tudo bom? E esse carvalinho, Branco? Peguei quatro contas Quatro contas essa vinha? Boa de quê? Só pra passear, né? Qual a idade dela, Branco? Três anos Três anos, né? Valeu, Branco Obrigado Bom dia, Fabinho Primeira? Primeira de luga, Branco Esse primeiro aqui, Fabinho Qual o preço desse? Cinco contas Cinco contas E esse outro? Isso é um ponto, quatro mil Banda lá e um ponto de selo E aqui? Isso é um cavalo Quatro contas Quatro contas Banda o quê? Ponto do oito, besteira Bisteira? É, isso aí é uma zégua Tudo de selo, essa doutora Tudo de selo Na média de quanto? Na média de quanto? Você leva três pontos Três pontos, né? Tudo de selo Aí vou botar preço Tudo de preço aí, viu? Então os interessados é só É, Fabinho Os interessados lá nos comentários A rocha é pra cá Pede o contato e o repasso Primeira de luz, meu filho Na hora Qualquer coisa nós estamos juntos e misturados Valeu, macho velho Primeira morre Boa-feira Primeira, tudo de bom Igual E aí, Tiago Primeira de luxo Tudo bom, graças a Deus Estamos com saúde, né? Aí está tudo em ordem, né? Vai guiar uma criança Garantida, aí andando de passada Quais idade? Deu de novinho, tem uns oito anos E aqui? Essa aí eu vou pra campo É o de oito anos Esse todo Terce carro do bachêlo Terce carro do bachêlo E a mercadoria é mais de conta Então os interessados É só lá nos comentários Pedir o contato que eu repasso Na cura a gente E vamos trabalhar Na hora Um abraço Valeu, fica com Deus Procurando se arrependo Na hora Valeu, valeu, Deus Fica exatamente, meu Olha Alô, manda lá No cura Mas não me entregaram pra caramba É cura, viu? Qual é a idade dela? Ela tem sete anos Sete anos Tem um pordinho aqui ainda Tem esses três pordinhos Dois machos e um feno Tem mais um burro aqui, né? É Esse burro já foi vendido Pelo momento cruzando a égua Esse daqui cruza a égua Valeu, Thiago Na hora Na hora Valeu Bom dia, Juan Tudo bom? Tá com essa égua, Juan? Boa de que ela? Baixada de carro Tu pode dar uma voltinha nela Tu pode dar uma voltinha nela? Valeu, macho velho Bom dia, Adriano Tudo bom? Quanto tá essa égua, Adriano? Seis mil Seis mil Boa de que ela? De esteira De esteira Qual a idade dela, Adriano? Dez anos Dez anos, né? Tu pode dar uma voltinha nela? Valeu, chefia Obrigado Estamos finalizando mais um vídeo Aqui na feira dos carvalhos de Caruaru Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Deu 70, toma Eu não sei Desculpa Vamos ver com Deus Vamos ver Agora Bora